E agora a gente muda de assunto para falar sobre um outro caso, é notícia policial, Coxinha. Vamos falar agora sobre o caso Clau Tênis, o designer de interiores de 37 anos que foi morto a tiros no dia 8 de abril de 2019 durante uma abordagem policial no Conjunto Bugio, aqui na capital sergipana. Esse caso chamou muita atenção e ganhou repercussão pelas circunstâncias em que teria ocorrido. O homem estava em um veículo de aplicativo voltando para casa quando tudo aconteceu. O caso ainda não foi concluído e diante das circunstâncias do crime, a família pede justiça. São quase três anos de sofrimento e de impunidade, tristeza e saudade. Põe aí na tela do BG. No próximo dia 8 de abril, irá completar três anos em que Clau Tênis José dos Santos foi vítima de uma ação brutal de policiais aqui em Sergipe. De lá para cá, a família vem travando uma luta em busca de resposta. Nós viemos até aqui, no município da Barra dos Coqueiros, para ver o local exatamente onde Clau Tênis José dos Santos, que tinha 37 anos, viveu durante toda a sua vida. E que até hoje, durante todo esse período, a justiça ainda não foi feita. Esse aqui era o quarto dele. Por aqui, está tudo do mesmo jeito. Nada mudou. Seu pai é a prova disso. Vocês não mexeram em nada aqui, está da mesma forma. Não tem nada. Nós não bolhimos em nada aqui. Está tudo como ele deixou. Graças a Deus. Como é que é para o senhor estar tendo que vivenciar tudo isso, já perto dos três anos, e não tem uma resposta que vocês querem? Não tem nenhuma resposta. Por enquanto, não tem nada ainda. Não tem nem resposta nenhuma. Mas nós queremos resposta, né? Saber como é que foi esse negócio. Como é que fica o coração nesse momento? O coração fica abalado, né? O coração fica abalado. Quando a gente entra dentro de casa, que não vê, só vê o retrato dele, pronto. Fica a saudade? Fica a saudade. A saudade fica aqui comigo. Ele era o mais novo? O mais novo. Mas a gente amava muito ele. Ele comigo era boa pessoa. Não negava nada. Quando ele ia no Aracaju, trazia as coisas. Pai, olha, tem coisa aí para você. Eu digo, está legal. Tem água de coco, tem tudo. Ele trazia tudo. Trouxe ele, ele trazia. Tudo aqui era ele que fazia. O negócio tudo aqui dentro de casa. Eu não me preocupava por nada. Nós quer resposta. Todo mundo, a população daqui, todo mundo quer saber. Só é perguntando. Eu digo, minha filha, não sei de nada. A rua toda, todo lugar. A igreja perguntando. Eu digo, não sei. Não tenho nenhuma resposta. Enquanto isso, ele fica na memória, na sua residência, ele morava aqui com você? Claro, morava aqui comigo. Aqui. Criei ele aqui. Nesse quartinho aqui. Boa pessoa, meu filho. Trabalhador, honesto. Ele é trabalhador, honesto. O que ele pegava, a gente... Vai tirar o dinheiro. Ele tirava o dinheiro da gente, da minha família, da minha cunhada, de tudo. Ele tirava, entregava tudo certinho. Por isso que todo mundo gostava dele. Todo mundo aqui quer ver, pergunte tudo ali onde eu estava agora. Para ver o que é que os povo dizem. Porque era um menino bom. Menino legal. Graças a Deus. Era um menino de ouro. Clautenes estava voltando para sua casa, aqui na Barra dos Coqueiros, com o seu amigo e vizinho. Ambos estavam dentro de um carro, conduzido por um motorista de aplicativo, quando acabaram sendo abordados por policiais. O que era para ser uma abordagem simples, acabou tirando a vida de Clautenes, de 37 anos. Segundo os agentes de segurança, eles pediram para que todos descessem do veículo, mas a ordem não foi obedecida. Foi aí que eles optaram pela força. Força essa que acabou ceifando a vida de Clautenes José dos Santos, que tinha 37 anos de idade. A família ainda está desolada. Durante todo esse tempo, ainda não tem uma resposta. Não é que eles querem, que é a justiça por seu filho, pelo ente querido. Um homem de 37 anos, formado em designer, que morou durante toda a sua vida aqui na Barra dos Coqueiros. Sua mãe está aqui comigo, a Dona Ana Maria dos Santos. Dona Ana, vocês estiveram participando dessas audiências aqui em Aracaju, mas até agora nada, né? Verdade, né? Nós até assistimos, até os testemunhos que eles chamaram, os primeiros testemunhos. E depois nós assistimos, agora está com mais de 15 dias, foi os dos policiais, né? A juíza deu permissão para que o meu filho assistisse. E nós assistimos, né? Os depoimentos deles. E eles continuam dizendo as mesmas coisas, as mesmas mentiras, né? Que meu filho abriu a porta do carro, que ele caiu, que ele fez isso e aquilo. Nada disso ele fez. Porque ele não teve tempo de fazer nada. Eles não chegaram nem para dizer assim, pelo menos, saiam do carro para revistar. Que se ele tivesse feito isso, meu filho estava vivo até hoje. Dos três policiais que estavam envolvidos, dois deles estão sendo apontados. Um acabou já sendo indiciado por lesão corporal. E o outro ainda está sob julgamento. Eles foram ouvidos recentemente pela juíza e eles falaram que eles agiram em forma de legítima defesa. Mas ele não estava armado. De jeito nenhum. Ele nunca teve arma nenhuma. Ele só apenas estava com o telefone na mão. Estava esportemente, que tinha saído para ir para um passeio com os padres. E não tinha nada. Nem ele, nem o outro. O policial tivesse feito a abordagem direito e o filho estava aqui vivo. Mas ele não fez a abordagem. Eles fizeram, ele fez, como todos estão fazendo. Como hoje mesmo assistindo a televisão. Um policial chegou e matou o outro rapaz assim, sem que ser mais, sem procurar saber quem era o rapaz. Eu digo, aí, olha. Eles dois ainda continuam fazendo as mesmas coisas. Eles dois não têm coração, não. Eles não procuram saber o que, quem é, o que é que está fazendo, por que, isso, aquilo. Não, eles só chegam e matam. E isso não é certo. Eles estão no mundo, eles trabalharam, eles fizeram curso. Foi para salvar o povo. Não para destruir o povo. Então, a justiça, nós estamos pedindo a justiça. Porque o meu filho era um homem de bem. Meu filho era um homem trabalhador. Meu filho era um homem honesto. Então, nós só queremos justiça, dessa justiça, do nosso Brasil. Como é você entrar na sua casa, mesmo após esses três anos? Como é que fica a saudade? Ainda há lembranças? Muitas, muitas. Nunca deixa de nos esquecer. Toda hora nós estamos vendo ele. Toda hora. Nós estamos aqui vendo ele. Nós estamos aqui com a foto dele. Tem uma foto do meu quarto. Tem uma foto no quarto dele. Nós estamos, a todo momento, vendo ele aqui. E a saudade nunca deixa de não ter. A lembrança. Tudo que eu vejo aqui foi ele que reformou a nossa casa. Então, nós não deixa de nunca, vai nunca esquecer. Nunca. Vai fazer três anos, sexta-feira, do acontecido. Então, três anos é de sofrimento, de saudade e de certeza. A gente crê na justiça daqui da terra, da justiça mesmo, que será feita a justiça. E a gente crê na justiça de Deus, que vai para o julgamento e nós vamos obter a melhor resposta, né? O caso ainda está sob julgamento. A família precisa e quer uma resposta. Nós vamos ficar no aguardo para saber quais serão os próximos desdobramentos desse caso. O jornalismo da TV Atalaia continua acompanhando e atualizando você em relação a esse caso, o caso Clau Tênis, durante toda a programação jornalística.